Normalmente as pessoas associam a ideia e o conceito de prosperidade às circunstâncias, aquilo que é externo, ao lado de fora. No entanto, precisamos reconhecer pela palavra de Deus que prosperidade começa do lado de dentro, na alma. Esse é o assunto da nossa conversa nos próximos minutos. A gente está hoje no Lago de Como, na Itália, perto da fronteira com a Suíça, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. Na terceira epístola de João, capítulo único, verso 2, nós lemos, Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Outra tradução diz, eu desejo tua prosperidade e saúde. Uma terceira tradução ainda diz, eu oro pela tua prosperidade e saúde. Obviamente o que temos registrado aqui é mais do que simplesmente o desejo do apóstolo por alguém a quem ele queria muito bem. Na verdade, temos alguém que capta a essência do coração de Deus, de também desejar o nosso melhor. Como falou Deus através do profeta Jeremias, eu é que sei os planos, os pensamentos que eu tenho acerca de vocês. São planos de bem e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Podemos entender, na perspectiva bíblica, que de fato Deus anseia o nosso melhor. No entanto, há uma declaração aqui que precisa ser levada em conta. Ele diz, eu desejo a tua prosperidade, assim como é próspera a tua alma. Em primeiro lugar, ele está falando de prosperidade material, circunstancial. A palavra grega usada aqui, eudu, durante muito tempo, a junção de duas palavras, foi usada para desejar uma boa viagem, uma boa jornada. No entanto, naquela época, as pessoas não saíam para fazer uma viagem de turismo, raramente uma viagem para visitar parentes, porque as famílias estavam juntos. A maior parte do tempo, essas viagens eram empreitadas de negócios. Então, ao desejar uma boa jornada, a pessoa estava não apenas desejando segurança e proteção para o viajante, mas que ele fosse bem-sucedido nos seus negócios. E essa palavra eudu, ela ganha a característica de prosperidade material e financeira. Em 1 Coríntios 16, quando o apóstolo Paulo está falando sobre contribuição e diz, cada um contribua conforme a sua prosperidade, a palavra ali usada é eudu. Logo, ele está falando de prosperidade material e circunstancial. No entanto, ele estabelece uma condição. Ele diz, eu desejo a tua prosperidade, assim como é próspera a sua alma. Em outras palavras, tanto quanto. Prosperidade deveria começar do lado de dentro, porque João está escrevendo a Gaio, um homem hospitaleiro, coração de mãe, como dizemos no Brasil, alguém de uma alma muito próspera, subentende-se que ele está dizendo, eu desejo muita prosperidade do lado de fora, assim como você já tem muita prosperidade do lado de dentro. Mas se ele estivesse dirigindo alguém de uma prosperidade interior mediana, ele estaria, então, desejando uma prosperidade apenas mediana do lado de fora. Se ele estivesse falando com alguém de uma prosperidade interior muito pequena, então ele estaria desejando prosperidade exterior pequena, na proporção daquilo que se tem do lado de dentro. Em outras palavras, o que nós encontramos aqui como princípio bíblico é que prosperidade não apenas começa do lado de dentro, antes do de fora, como aquilo que se deseja para o lado de fora deveria ser simproporcional e não maior ao que nós temos do lado de dentro. Prosperidade interior é um assunto bíblico importante que deveria fundamentar todo o conceito de prosperidade daquilo que falamos do lado de fora. No entanto, muitas vezes, a nossa mentalidade é apenas focada nas circunstâncias, naquilo que acontece à nossa volta, sem entendermos o quão importante é a condição do nosso interior. Nós temos exemplos bíblicos de gente que prosperou do lado de fora, mas porque não tinha a devida prosperidade interior, acabou entrando num lugar, na verdade, fracasso em vez de sucesso. Por exemplo, quando a palavra de Deus fala a respeito do rei Uzias, a Bíblia diz que ele buscou o Senhor e, enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Mas, segundo Crônicas 26, nos relata que, havendo se tornado forte, havendo prosperado, exaltou-se o seu coração e cometeu transgressões contra o Senhor. Há relatos bíblicos e na história suficientes para nos convencer de que é possível prosperar do lado de fora, Mas, se não houver prosperidade interior, tudo aquilo que se construiu de bom do lado de fora vai ruir ou pode nos conduzir até mesmo a um estado pior do que antes da prosperidade. Paulo, por exemplo, escrevendo em 1 Timóteo, no capítulo 6, nos reciclos 9 e 10, ele diz Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, em muitos desejos insensatos e nocivos que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. O anseio de prosperidade externa, sem prosperidade interior, tem levado as pessoas a ruína. Ele diz, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e se atormentaram a si mesmo com muitas dores. Eu, como pastor há 25 anos, tenho assistido esse quadro se repetir na vida de muita gente. Gente que prosperou do lado de fora, sem ter prosperidade interior. E falo não apenas a respeito da capacidade de ter o contentamento em vez da avareza, da ganância e da cobiça, mas falo a respeito de ter uma fé fundamentada, de ter princípios e valores inegociáveis acima de qualquer possibilidade de sucesso exterior. Aquele tipo de valores da palavra de Deus que não se negociam, que não se comprometem. Quando desenvolvemos essa prosperidade interior, a prosperidade da alma, nós estamos, na verdade, criando um fundamento para poder construir a prosperidade externa. E não me refiro apenas ao elemento material e financeiro. Muita gente começa a ser bem sucedido no ministério e acaba sucumbindo debaixo do peso do próprio sucesso. Muita gente começa a se dar bem na sua profissão e muitas vezes é nesse momento em que ele está alcançando tudo aquilo que sonhou, que ele começa a comprometer a família e outros valores. Temos visto tantos casamentos arruinados, tantos filhos que se perderam ao longo do processo, porque alguns focaram a prosperidade do lado de fora, sem valorizar a importância da sua casa e não apenas da sua fé em Deus. Prosperidade interior deveria ser inegociável. Nós, muitas vezes, condicionamos aquilo que vamos viver do lado de fora como se isso determinasse a alegria ou a prosperidade do lado de dentro, quando deveríamos imaginar justamente o contrário. Essa ideia e esse conceito de que nós somos uma reação às circunstâncias é um conceito incompleto, ainda que bíblico, ele pertence somente ao Velho Testamento, como, por exemplo, nas palavras de Agur, no livro de Provérbios. Em Provérbios 30, nos reciclos 7, 8 e 9, nós lemos Duas coisas te peço, ó Deus, não recuse o meu pedido antes que eu morra. Afasta de mim, número 1, a falsidade e a mentira. E número 2, não me dês nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não acontecer que, estando eu farto, te negue e diga quem é o Senhor, ou que, empobrecido, venha a furtar e profane o nome de Deus. Essa perspectiva é mais ou menos assim. Dependendo como as coisas estiverem do lado de fora, elas vão determinar quem eu sou do lado de dentro. Se eu estiver num estado de riqueza, eu posso me esquecer do Senhor. Se eu estiver num estado de pobreza, eu posso furtar e ferir os princípios que o Senhor estabeleceu. Então, vai controlando as coisas do lado de fora, para que nada desande do lado de dentro. Esse é o tipo de relato bíblico que nos mostra a oração que alguém fez, não a oração que eu e você deveríamos fazer. Tenho visto crentes orando dessa forma, como se a gente precisasse que Deus regulasse as circunstâncias à nossa volta, para não afetar quem nós somos do lado de dentro. Essa não é a perspectiva bíblica para todo cristão, muito menos a realidade que encontramos no Novo Testamento. O apóstolo Paulo, escrevendo aos filipenses, ele diz, Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O que ele está dizendo? Minha realização interior não depende daquilo que eu enfrento do lado de fora. Ele diz, eu sei estar contente, tanto na fartura como na pobreza, tanto na abundância como na falta. E é então que ele afirma, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Basicamente, ele está dizendo, eu não preciso ser afetado pelas circunstâncias. Eu encontrei forças em Deus que me regem do lado de dentro, que determinam o meu contentamento independente do que eu experimento do lado de fora. Aqui nós temos a perspectiva de alguém que entendeu prosperidade interior. E para quem entendeu e solidificou o seu relacionamento em Deus, os seus valores na palavra de Deus, aí já não importa o que está acontecendo do lado de fora. Até porque as circunstâncias positivas não nos farão mais fiéis a Deus do que já somos. E as circunstâncias negativas também não deveriam nos fazer infiéis ao Senhor. É lógico que de vez em quando vamos encontrar pessoas que a semelhança da mulher de Jó, quando as coisas não estão bem, elas mudam completamente a sua forma de relacionar com Deus e dizem, amaldiçoe seu Deus e morre. Mas Deus seja louvado, porque ainda há gente que nos inspira como Jó. A ponto de dizer para a sua mulher, você fala como uma louca. A ponto de dizer ainda que ele me mate, eu o louvarei. Quando nós temos alguém de prosperidade interior bem estabelecida, é inevitável que em algum momento do lado de fora as circunstâncias vão se alinhar com a prosperidade do lado de dentro. No entanto, quem só encontrou ou alcançou prosperidade do lado de fora, sem desenvolver prosperidade do lado de dentro, ele muitas vezes, mesmo diante do sucesso na perspectiva externa, temporal, material, ele pode acabar sucumbindo e comprometendo aquilo que ele deveria experimentar ou viver em Deus na sua caminhada. Nós precisamos entender esse princípio. Quando o apóstolo Paulo diz, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, ele não está falando de algo que é automático, ele não está falando de algo que aparece simplesmente no dia da sua conversão, apenas por causa da experiência de conversão, ele está dizendo que esse tipo de contentamento é algo que se aprende, é fruto de maturidade, de crescimento, é fruto de consolidar as verdades de Deus no nosso íntimo, se permitir ser guiado pelos princípios e valores da palavra de Deus, antes de qualquer decisão a respeito de como viveremos do lado de fora. Essa prosperidade interior que tem norteado homens de Deus, homens como Daniel, que não deixou de orar quando houve uma proibição e uma ameaça de punição do lado de fora, porque eles entendiam que prosperidade interior era mais importante que a exterior. Homens como os amigos de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que conhecemos como Sadraque, Mesaque e Abednego, que não se importaram com a ameaça do rei de ir para uma fornalha de fogo ardente, porque tinham dentro de si os valores, eram norteados pela palavra de Deus e sabiam que não podiam se curvar diante de uma estátua. É gente como Daniel e os seus amigos, que vê Deus fechando a boca de leões, que vê Deus intervindo no meio do fogo e salvando e poupando a vida deles. É gente que prosperou primeiro do lado de dentro, que vê as circunstâncias mudarem do lado de fora. Se fôssemos tão ávidos na busca de prosperidade interior, como temos sido em relação ao sucesso do lado de fora em todas as áreas, estaríamos construindo há muito tempo uma história diferente, uma história de sucesso permanente e a longo prazo. Então, que Deus nos dê graça e que a gente corresponda e atenda aos princípios da palavra dele.